Finalizando os últimos ajustes para inauguração, o NUFPERP, Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis e Telecomunicações do Piauí, localizado no Centro de Formação Antonino Freire, será inaugurado esta semana. E o principal objetivo é a capacitação especializada e pesquisa em energias renováveis. Esse núcleo de formação, ele veio a atender uma demanda de mercado dentro do nosso estado, que era a parte de capacitação especializada. O estado do Piauí tem muitos empreendimentos que estão chegando aqui no estado, seja esses empreendimentos, obviamente, são de várias expertise, dentre elas as energias renováveis e também as telecomunicações. Então, esse núcleo vem para poder atender essa parte de formação, tanto dentro da academia como também fora da academia, também na comunidade externa. Vinculado ao curso de Engenharia Elétrica da UESP e ao Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energias Renováveis e Tecnologias Sociais de Pertes, o NUFPERP, além de servir de suporte para empresas, vai servir principalmente à comunidade. Os estudantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades, além de colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante a graduação. Na minha visão, ele é extremamente importante para o estado, visto que nós sabemos o potencial energético que o estado possui, até mesmo porque atualmente ele é referência no sentido de geração de energia elétrica a partir da energia solar. Então, é de grande importância e é fundamental e de fato necessário aqui no estado, esse núcleo para a capacitação da mão de obra local. Com uma carga horária de 60 horas divididas entre aulas teóricas e práticas, o núcleo vai ser um diferencial na empregabilidade dos discentes. A princípio, o curso é semi-presencial, muitos deles são semi-presenciais, ou seja, tem parte dele que pode ser feita principalmente para comunidades no interior, comunidades mais distantes, ter feito aulas teóricas. Tem cursos, alguns outros, que são realmente remoto, pode ser feito totalmente remoto, e tem deles que precisa realmente de uma prática. Então, aqui vai ter os momentos da prática e tem a parte também teórica, que essa parte teórica vai ser feita de forma presencial e também AD através do recurso de terconferência. Obrigado. Obrigado.